Convido você, criadores amadores de passeriformes, para fazer parte das nossas redes sociais Canários Belga Coleira. Convido você, criadores amadores de passeriformes, para fazer parte das nossas redes sociais Canários Belga Coleira. Canários Belga Coleira Convido você, criadores amadores de passeriformes, para fazer parte das nossas redes sociais Canários Belga Coleira. Convido você, criadores amadores de passeriformes, para fazer parte das nossas redes sociais Canários Belga Coleira. Canários Belga Coleira Canários Belga Coleira Bunus Belga Coleira Tchau, tchau. 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 Tchau.